Você só pensa em você e me judia em mim Todas as que te querem de novo por mim Não se finge que é ser o meu coração E toda vez eu me vejo em suas mãos Na 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 A Deus foi bom te conhecer Pois tanto tempo evitou O amor que era pra você É você que vai chorar A Deus foi bom te conhecer Pois tanto tempo evitou O amor que era pra você O amor que era pra você